Gente, olha o look dela hoje, ó. Ela gosta, gente. Ela gosta. É muito amor, eu acho. Antes você tá andando muito depressa. Vem aqui. Não, não, deixa com a vassoura. Você é modelo. Vixe, é com a vassoura. Vem aqui e dá aquela voltinha, né, gata? Tá linda, preta? Ê, mulher, mulher, no dia em que você foi gerada, me vê inspiração pra cantar pra você esta canção. Dá uma volta. Legal, você tá linda, preta. Obrigada, você que é linda. Você que é muito especial. A bolsa, toque da Bela. Você tá sonhinha aqui. O escote também faz parte do movimento, o escote. O sapatinho toque da Bela, né, preta? É isso aí. Tá linda, maravilhosa. Tá bom o trabalho. Deus abençoe as vendas. Amém, você também. Não só o comércio. Deus abençoe o comércio de todos. Amém, amém. Quem tem seu botequinho, a sua lojinha de bijuteria, loja de roupa, fábrica, o que tiver. Que Deus abençoe, né, nega? É, amém. E que Deus dê as condições necessárias pra cada um sobreviver, é verdade? É isso aí, minha top model. Glória. Ah, por favor, Ana.